Música Boa tarde, começa agora a segunda edição do Plano Notícias. Postos de saúde de todo o país enfrentaram há alguns meses a falta da vacina pentavalente. Em postos de caudas, a partir de hoje, as doses da vacina estão disponíveis. A informação foi confirmada pela coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Juliana Loro, na última quinta-feira. A vacina pentavalente imuniza bebês de dois, quatro e seis meses contra cinco doenças. A difeteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite causada por bactéria. Segundo o Ministério da Saúde, o desabastecimento nacional foi gerado porque um estoque de pentavalente adquirido por intermédio da Organização Pan-Americana de Saúde foi reprovado em testes de qualidade. E antes de seguir para as vagas do Cine, eu tenho um recado. Na próxima semana, você vai poder participar do Plano Notícias. É o quadro Você no PN. Tem uma história legal que acha que outras pessoas precisam saber? Uma reclamação aí de seu bairro, como asfalto, parquinho danificado? Ou uma boa ação que quer contar para outras pessoas? Essa é a hora. Para participar, é bem fácil. Grave um vídeo e mande pra gente. A gravação deve ser com o celular na horizontal, assim com ele deitado. Mande pra gente no nosso WhatsApp 359-9927-3591 e escreva Eu quero participar do PN. Eu aguardo a sua participação. Manda pra gente que eu mostro aqui no Plano Notícias. E você está em busca de oportunidade de emprego? Confira agora as vagas disponíveis para o Cine de Poços de Caldas. O Cine fica na rua 15 de novembro, 386 no centro. E o telefone é 3697-3650. O Plano Notícias termina aqui, mas eu volto ainda no começo da noite com mais informações.